Fala, galera! Aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 289 de Bleach. Vamos ver o que vai rolar aqui, porque estamos ainda na guerra, tem muita coisa acontecendo antes, tipo, muita coisa acontecendo. Se vocês compararem, desde quando começou a guerra, teve muitas coisas, tipo, a mais do que estava previsto, entre aspas, do que estava mostrando. Porque lá, antes, mostrou, tipo, ah, chegou o Aizen, chegou lá o time dele e chegou os capitães e tal. Beleza, o que você imaginar? Eles vão começar a se enfrentar e é isso. Não. Chegou os tenentes pra proteger os pilares, aí depois chegou os outros... O Aizen ficou parado lá, né, lá no cantinho dele, lá com fogo. Aí chegou um outro cara pra tomar o lugar do Aizen, aí teve todas as brigas, aí chegou os Visers, aí lá no Recomundo. Chegou o cara grandão de novo, virou o Espada Zero, então, tipo, mano, um monte de coisa aconteceu. E aqui estamos enfrentando o Espada Zero, né? Vamos ver o que vai rolar aqui com o Byakuya, que empate e o Espada Zero. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, que vocês me ajudam bastante. Meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece. E também, se você quiser, é claro, se tornar membro... E também, se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados. Todo mundo fechou? Qualquer dúvida de como se tornar membro, quais são as minhas redes sociais, meus canais e onde eu faço live, tá tudo aqui no link na descrição. Um link só vai tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Sem rolação, bora lá, para o React. Morreu? O cara só quer abrir as pessoas. Impressionante. Que cara maldito, ele ainda tem um pouco de poder sobrando. Marece que sim. Ah, bom. Você disse que ele estava acabado. Pelo que eu vi, não merece estar. Não, não. Sua amaliação da condição dele, provou ser bem intimada. Ah, eu não estava errado. Ele só precisava de alguém para acabar com ele. A única parte de obra para ele sair, você poderia cuidar disso? Briga, 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 briga. A pessoa está... Tá, agora sim. Você está duvidando das suas habilidades? Por que você não assume que você não é possível? Pode me pegar. Eu sempre quis lutar com você. Não, não, não. Pô, eu estava brincando. Que isso? Os caras vão brincar mesmo. Meu Deus. Parar de atacar o cara para atacar um ao outro. É, então. Gente. Os caras foram se atacar lá. Não, senhor. Ah, pronto. O Kenpachi fazer isso eu até relevo, mas o Byakuya... Ele entrou na provocação e foi para cima dele. Não resolveu isso de uma vez. Ah, mas... Caraca, o cara não... O cara também... Meu Deus. Ele é um único insistente. Obrigado, chave. Caraca, quem sou do eu? Vocês dois estão começando a gritar. O que está acontecendo? Aqui não tem. O que está acontecendo? O que são difíceis? Imperdoável. 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 O que é isso? O que é isso? Mais ainda, meu Deus. Muito bem, vocês aí. Por favor, podem continuar me irritando. O nome da minha resolução é ira. Eu sou o monstro da ira. A raiva me alimentar. A raiva me alimenta e se torna a minha força. Vamos, continue. Me deixem mais militado. Para mim, aquela forma dele com um monte de pernas e já era a restrição. Mais fantástica. Vamos, senhor. Não, não. Eles estão experimentando as coisas. Eu quero que ele se abriça. E se matriamente demais. Afinal, se ele ficará ainda maior, vai ser difícil. Será um pouco de... Tá aí uma luta que eu também quero ver, interessante muito nessa luta. Não, o meia-nove vai me ajudar. Puxa a corrente. Nossa senhora, essa luta vai ser muito da hora. Por favor, que tenham muito destaque essa luta. Varane! Volta, Varane! Você esqueceu! Você me contou porque se tornou um semelho de almas! Não foi pela sua amiga que perdeu a vida! Não foi pra fazer a sua justiça! Eu pensei que eu sei claro com você. Meus olhos só podem ver no caminho. No caminho com a menor quantidade de sangue. A justiça está sempre lá. E o caminho que eu sei é a justiça. Eu sou óbvio. A única do caminho. Cujo novo eu não sei. O que você tem? O que você teria que fazer? Mano, eu só acho que assim. Deveriam ter focado em terminar a luta lá com o Viago e tal. E depois focar aqui. Porque, mano, essa luta é exatamente por causa disso, ó. Tem muita carga dramática, então tem que ser focado mais assim. Dado mais destaque, pá. Mas tem que se achar do jeito de abrir os olhos nervados e touch. Irônico, não? Uma menina que tomou um tiro, né? Tiro não, né? Bom, parece que é a sua hora de se despedir. Tava com uma lançada na cabeça. Enfim. Eu tava com uma lançada na cabeça, eu falei tiro, mas na verdade ela tá meio espadada. Vai entender, né? Não, não. Eu, sim. Deve ter o sangue todo o corpo dela. Olha a cara de filha da mãe, né? Real, né? Ele sempre olhou meio... Você me odeia? Se odeia, fica à vontade de ataque. Se eu não me engano, eu comparei o Aizen com o Madara, né? Até brinquei, tipo, ah, não, eu não ganharia... Eles usaram a mesma frase, não usaram? Se não me engano, o Madara chega e pergunta, tipo, ah, você me odeia? É... Foi o que ele fez, ele perguntou também, você me odeia? Então, até o Ed não voltar, né? Você deve confiar naquele garoto. Isso é como fingir? É, isso deve ser inimaginável. Para alguém que tem confiança em sua própria pessoa. Você não entende. A confiança é a mesma coisa que depender. É um defeito de covardes. E eu não preciso de tal fraqueza. Olha só, homem, parece que você é o cara que tinha um exército de capandas, né? Você encansa os subordinados para confiarem em você, usando essa sua lágrima de marido. Não, mesmo. Eu tenho muitos subordinados. Muitos que jularam a realidade em mim. Mas eu nunca menti a confiança deles. É, eu menti a realidade deles. Mas eles, não tem nada a ver com isso. Tá quase morrendo ali, ó. E tem uma que tá lá embaixo, provavelmente viva. Mas infelizmente, eu nunca conheci ninguém que seja forte o bastante para ouvir esse aviso. Todas as leituras precisam perecer. Ninguém sobrevive sem confiar em alguém. Alguém que eles achem que é melhor, mais digno do que eles. Para evitar essa responsabilidade. Para evitar essa responsabilidade. Os sentidos possam ainda mais longe, procurando por seres superiores. E esses seres superiores fazem o mesmo. Procurando de vidas ainda mais fortes e que possam acreditar. É assim que todos os seres são criados. E também é assim. Com todos os outros. Deus está assim. Mas por favor, não acredite em mim ainda. Ginge em algo. Eu não estou com pressa. Eu vou te mostrar em qual Deus você deve acreditar. E aí depois, decida no que acreditar. Eu estou surpreso. Brancamente, nunca esperei que o Lorde Isen fosse uma linha de frente. Né? Então. Já que o Lorde Isen fez sua jogada, acho que eu devo usar meu verdadeiro poder com vocês. Verdadeiro poder. Você quer dizer a Lancai? Está bem. Então eu não tenho que voltar a minha. Minha Lancai? Isso é ridículo. Você foi rolificado também? Ele foi rolificado. O caminhão esgraçado. Ele foi rolificado. Você ao �araSí é. Isso é o óbvio. Vai agora! Caramba! Você se volta mais do tempo, idiota! Capitão! Foda! Foda! Que da hora, mano! Simples, mas muito foda! Purificação. Isso... Isso é purificação, Capitão Duv! Se ele tá purificado, provavelmente o Guin também tá purificado. O que é? O que é? O Guinjinho? Não lembro como é que era. Essa música é muito boa Nossa, ele está muito da hora Toma Nossa, a costela Toma Diz Aquele garoto tem um ser feio de alma que é seu aliado Possui o poder da unificação do bem Deus ou por Deus Porque eu não tenho amizade com ele Ué O que você fez foi imoral Imoral Como é imoral que os ser feios de alma se aproximam dos rolos Esse é um julgamento superficial Eu tenho que ver os ser feios de alma como bons E os rolos como maus Elefante, você traiu seus companheiros Você traiu seus amigos Até traiu seus seguidores E você fez tudo isso só para ganhar mais poder Perce a definição de imoralidade O louco Então, eu me aproximei o suficiente de você Eu de percebiante Só que não Fui eu que se espivou por um fio de cabelo Depois de sacar a sua espada Você nunca se posiciona para ser capaz de evitar um ataque Capitão 12 Você me ensinou isso Na verdade Foi por sua causa Que eu fui capaz de Ele muda de cabelo pra caramba, né? Parece a Bulma Tem esse Os dreads que ele estava com agora pouco Aí agora ele rolificado é um cabelo mais longo Não, eu não entendo Não se preocupe Não sou eu durante o treinamento Todo mundo começa a ser Isso é diferente Eu não fiquei pra trás porque eu cometi um erro Ou porque eu fui desculpado Eu não estava Eu só estava Ele Eu não fiquei pergura Quando fui no outro mundo Ficou-se pra uma simulação Desde então Eu estive e estava Sempre que ergo minha espada Sempre que enfrento o inimigo Eu perco a minha confiança Capitão 12 Eu só Eu agora tenho muito medo de lutar Então você tem medo de lutar? Foi o que ele acabou de falar E é por isso que você deve permanecer como oficial A habilidade mais importante para ele não é um poder Não É o coração que tem conflitos É o coração que tem medo Isso mesmo Até eu Eu trago o batalha Você é tanto doce Eu não me enxergo Como eu teria O interdito de lutar? Segurado E disparo Até dar um passo em frente a si É incrivelmente interessante O medo te dá força para levantar a espada E também te dá força para lutar pelos outros Porque ele também teme a batalha Porque ele não tem medo de segurar a espada Também não tem jeito de segurá-la É muito louco, né? Esse personagem, ele é Ele é feito de um jeito diferente Porque ele é cego E eu só sei que ele é cego por causa que ele usa óculos Porque aí eu lembro E falo assim Ah, ele é cego Porque agora ele foi num precipício E eu fiquei, tipo Tranquilo Eu nem tinha uns amigos Caramba, mano, ele é cego Ele pode precisar de um falso e cair Procurem o poder Por que o senhor teme-me agora? Me diga Então, cadê o medo de ti, de ouro? Então... Por quê? Eu estou morrendo Passei anos e tenho medo Medo de assimilação e de morrer Como um ser feito de almas Nossa... Nossa, vocês viram como é que ficou e o continue? Nossa, deram um avanço assim na máscara rolificada dele. Usaram o vão da máscara dele pra colocar, continua. E o espelho, entre aspas, da máscara dele, uma é a Bankai, não, é, pode ser a Bankai do cara. E outra a espada dele, aqui, mano do céu. Pô, gostei dessa máscara dele, tá? Tá? Ficou simples, mas ficou muito da hora. Por que simples? Ele é cego, não precisa enxergar nada. Então, só tem um vão aqui, só pra falar que, tipo, não é uma máscara totalmente lisa. E, assim, aqui, pelo que eu vi, a máscara junta com aqui também, ó. Com essa parte aqui do corpo dele, então, muito louco. E como eu falei, se ele é rolificado, provavelmente o Gin também é. Quero só ver como é que vai acontecer esses lances todos. Então, é assim, é uma coisa minha, tá? Não é, assim, crítico, nem nada do tipo, mas é uma coisa minha. Eu, por saber que ainda tem a luta lá do Byakuya, eu tô um pouco incomodado com isso. Porque, pra mim, eu acho que pra mim seria melhor acabarem com a luta lá e eu focar totalmente aqui, tá ligado? Porque, beleza, eu tô assistindo aqui e tal, mas eu penso assim, eu já falei pra vocês, eu penso, assim, num todo. Eu não tô só prestando atenção aqui. Eu tô vendo a luta, mas eu tô pensando, beleza, a loirinha tá quase morrendo lá, o Gin deve tá lutando com outro pessoal. Lá no Roycomundo, o Byakuya tá lutando com o Espada Zero e tal. Então, tipo, eu tô vendo aqui, mas eu tô vendo num geral, entendeu? Eu tô vendo numa situação geral. Então, assim, pra mim, eu acho que poderia ter acabado lá e a gente focar totalmente aqui, tá ligado? Foca totalmente no mundo real agora. Eu acho que seria mais interessante, mas, enfim, detalhe, não apareceu nem o Ichigo nesse episódio, né? Muito louco. Enfim, bem difícil, né? Um episódio onde não aparece o personagem principal. Interessante. Enfim, vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais.